Olá! Mais uma dica. Hoje eu vou fazer um porta-cueca, porta-calcinha. Porta o que você quiser portar. Eu fiz um de cueca. Eu fiz só com tule. É aqui quando suja, só é lavar. Pendura. Da hora. Agora eu vou fazer assim. O que é que eu falo? Porta o que você quiser. Porque você pode fazer esse saquinho para colocar cebola, alho, outra, né? Agora esse aqui eu vou fazer de tecido. Então, você vai precisar de um cabide, um pedacinho de tecido. E quando eu for fazer, eu vou dar o tule, né? O filóculo. E o tecido. Esse aqui tem em 30 centímetros. Agora vamos à confecção. É rapidinho. E você vai precisar de velcro. Se quiser, você vai botar botão. Mas eu acho que o prato é velcro. Ó, esse aqui tem 40 centímetros. Primeiro eu vou costurar. Direito. Aí, depois eu vou fazer a costura francesa. Eu passo uma costura aqui todinha. Depois eu viro para o avesso. E costura. Caso você queira fazer. Aqui de tule. E aqui de tecido. Ó, pode fazer assim. Ó, tá vendo? É legal também. Vou passar a costura. Ó, passei uma costura. Agora eu vou refilar todinha. Deixei aqui em cima aberto. E vou virar para o lado avesso. E vou fazer a costura francesa. Caso queira botar viés. Também fica bom. Vou passar, vou cortar. Refilar, né? Tirar as beiradinhas. É... Quando eu comecei a costurar. Quando eu ouvia falar. Refilar, refilar. Eu não sabia o que diabo era refilar. Aí, refilar nada mais é. Você que tem alguém que não saiba. Também igual eu. Refilar é tirar o que sobra. Ó, você refilar. É isso. Deixar. Tirar as beiradinhas que está passando. Ó. Deu uma refilada. É isso. Não é muita coisa não. Mas, às vezes, a pessoa não sabe. Fica sabendo. Refilei. Tirei os... As beiradinhas que estavam passando. Passei o... O... O tecido para o avesso. Agora, eu vou fazer outra costurinha aqui. Aí, chama costura francesa. Vou fazer. Ó. Seu avesso vai ficar assim. Certo? Agora, o que é que você vai fazer? Você vai medir... É... Cinco centímetros... Da costura pra cá. E é pra cá. Um quadradinho. Aí, o que é que você faz? Você pega um papelãozinho. Marca... Faz um quadradinho de cinco centímetros. Coloca aqui e corta. Que é pra fazer a caixinha de leite. Ó. Fazer a caixinha de leite. A caixinha de leite é... Só isso. Aí, você vem aqui e junta. E a costura. Eu vou fazer aqui. Eu peguei um pedacinho de caixa de remédio mesmo. Aí, me dei cinco. Ficou um quadradinho de cinco. Venho aqui no fundo. Ó. Da costura pra cá. Da costura. E você... Risca. Você vai fazer isso. Os dois lados. Ó. Medi e cortei. Aí, você vai juntar assim. Vai passar a costura. Os dois lados. Ó. Lembrando que a costura é do mesmo jeito. Você primeiro passa uma costura no direito. Vira pro avesso e dá uma costuradinha. Como é que fica o avesso? Aí, fica um saquinho. Olha. Saquinho pronto. Olha. Como fica o quadradinho. Com o saquinho. Agora, o que é que nós vamos fazer aqui? Ó. Você vai dobrar. Marcar o meio. E vai usar um viés. Você viajou do TV e tecer. Aqui, você vai marcar um... Uma abertura. Uns dez a quinze centímetros. Que nem pra botar a mão... Que nem pra colocar a mão. E passa o viés. Eu vou ver aqui. Fiz uma abertura de dezoito centímetros. E coloquei o viés. Agora, aqui... Vou só passar uma costurinha de segurança. Pra ficar preso. Eu vou preparar a outra parte de cima. Cortei um quadrado. Deu o tamanho do tecido. Dei uma dobrinha. Passei a costura. Se você quiser, pode fazer arredondo. Porque eu quero o quadrado. Gravando. Ó. Você... Vira o avesso. Passa o ferro. Aí você vê que o seu saquinho, ó. Encaixa aqui dentro. Aí você passa o unhavo, o alfinete. E passa a costura. Coloca bem certinho. Vou passar a botear. Olha. Ó. Um saquinho da hora. Agora, você vai pegar o seu velcro. E você vai... Colocar assim. Vou pegar um pedacinho de velcro. Vou costurar aqui. E vou costurar o outro aqui. Pra ficar fechando assim pra pendurar. E quando sujar, você vai tirar e lavar. Vou fazer aqui. Coloca um pedaço de velcro assim. Pode colocar antes de costurar isso aqui. Pra não ficar patecendo. Ó. Vamos. E aqui, coloca as calcinhas, as cuecas. Pintura. Pendura. E pronto. Essa foi a dica de hoje. Espero que goste. Até a próxima.